O Dia Ativo Regional começou no Largo da Liberdade com a manifestação das lideranças de diversos setores organizados, desde as políticas até os clubes de serviço como o Rótari. Vieram para Pato Branco cerca de 600 idosos de 8 municípios da microrregião, incluindo o município de Pato Branco. O primeiro Dia Ativo foi realizado há 12 anos atrás aqui em Pato Branco, numa iniciativa do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Depois virou regional. Organizar e realizar eventos como esse vem ao encontro da política adotada aqui no município de Pato Branco, que se tornou a primeira cidade do Paraná a ter o título de cidade amiga do idoso. É um privilégio para nós ceder aqui este evento cultural e também esportivo de congraçamento da terceira idade de toda a nossa região. É uma atividade, o Dia Ativo é uma atividade que faz parte da cidade amiga do idoso. Ainda no Largo da Liberdade foi inaugurado um laboratório de informática com recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os idosos, de forma geral, quem quiser utilizar esse laboratório, ele vai ficar aberto diariamente. E nós vamos iniciar duas vezes por semana com o instrutor, aí acompanhando, dando as aulas para alguns grupos. Durante o dia foram realizadas muitas atividades. No baralho teve caixeta, o truco, o pontinho de cartas e o pontinho de tabuleiro. Teve quem preferiu o dominó. Alguns municípios trouxeram o vôlei para idosos, um pouco diferente. A bola pode ser agarrada. O importante é não deixar cair. Muita animação dos idosos em equipes só femininas, só masculinas ou mistas. No Grêmio Industrial Patubranquês se teve bocha. Idosos e idosas demonstraram concentração e habilidade com a bocha. E no Carretião da Saudade teve muitas atividades, entre elas concurso de dança. Entre os ritmos, o tango. Para levar e escondi o meu rei amado. E o chote. Ao final, a entrega das medalhas para todas as equipes vencedoras no esporte e também na dança. Ainda foi anunciado o casal vencedor do concurso Mister e Miss dos Idosos. Venceu o casal de Pato Branco Adolírio e Rita Toldo. Receberam as medalhas, foram devidamente coroados e depois caíram na folhinha. E PIANOS E aí E aí Obrigado.